Olá a todos, o meu nome é Marta e hoje vamos falar do que recebi por causa do Book Swap. Então, há pouco tempo a Ana Lopes do The Phoenix Flight e a rapariga do Instagram, o meu reino da noite, organizaram um Book Swap para agora para o Dia Mundial do Livro, que é hoje, dia 23 de abril. E então, qual era o objetivo? Era haver uma troca de livros, podiam ser usados, podiam ser novos, o que interessava era uma pessoa enviava e recebia de outra pessoa. E então agora vou-vos mostrar o que é que eu recebi. Eu já enviei o meu e espero que a pessoa em questão tenha recebido hoje, que tenha ido a tempo. E agora eu vou-vos mostrar o que é que eu recebi. Ah, é uma caixinha. Então, isto vem aqui de uma caixa grande. E quem é que me mandou? Foi a Ana Lopes. Portanto, foi mesmo a organizadora. Uuuu, o que é que ela te dá para mim? Vamos lá ver. O que é que será que a Ana me mandou? Hum. Ai, tanta coisa que aqui está, vai. Oh, Ana, está aqui muita coisa. Estou aqui. Está aqui. Oh, este papel é para giro. Olá, Marta. Deixa-me ler, amor. Deixa-me ler. Fiquei muito contente quando vi que me tinhas calhado no sorteio. Só espero vir a tempo e já vais perceber porquê. Envio-te o meu exemplar porque não ia conseguir mandar vir outro a tempo. E assim é outro do... Do... Ah, e assim é o dobro do carinho. Espero que gostes tanto como eu. Além disso, incluí também um livrinho para a Diana com o livro... Com o risco de já fazer parte das vossas... Das vossas... Com... 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 Olha, eu... Isto é de manhã, vocês não dão desconto. Mas achei que era perfeito para celebrar este dia. Os chocolates são para acompanhar a leitura. Espero que gostes. Espero que o teu dia mundial do livro seja fantástico e que eu tenha contribuído um bocadinho para isso. Beijinhos grandes. Ana de Phoenix Light. Obrigada, Ana. Obrigada. Só o gesto é super fofinho. Obrigada. A Diana gostou muito da carta pelos vídeos. Não é, Diana? Ela e papéis. Então... Os chocolates. Sabes que os chocolates são sempre bem-vindos. Não é, Diana? Que é isto? Não é? Pois. Ela diz que é Tati. É o chocolate. Não é, Diana? Nhammm. 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 Então, agora vamos abrir o teu livro. Obrigada, Ana. Eu preciso trazer-os para a Diana. Sim. Olha, a Diana também participou. Ela está de uma história. Olha aqui uma história. Espera. Ela já está a atacar os chocolates. É uma história. É uma história. É uma história. Abre lá a história. Abre lá. Abre lá. Abre lá. Uau. Força. Isso. É uma história! É uma história! Olha! Uma história tão gira! Nós ainda não temos esta história! Pois não? Mas não! Uau! É um macaco! Sabes que a Diana adora macacos! Pronto, ela já está invertida! Então, eu vou abrir a minha agora! Ela já abriu a dela! Agora eu vou abrir a minha! Para a mãe! Muito fofinho! Gosto muito dos embrulhos! É para a mãe! Deixa a mãe cortar! Vamos lá! Vamos lá ver! Queres a ver também? É uma história para a mãe! Puxa lá! Puxa aqui! O que é que vai sair daqui? A mãe! A mãe! Ai não! A sério! Ai, adoro! Obrigada! A sério! Night of Cake and Puppets! De Laini Taylor! Eu já tinha dito a Ana que adorava de ler este livro por causa de ser de Laini! E eu neste momento estou a ler a trilogia do Doctor of Smoke and Bone! Isto é um livro que acompanha essa trilogia! E por acaso acho que é mesmo para ler na altura em que eu estou, que eu já acabei o segundo livro! A Ana diz-me se eu estiver errada! Obrigada! A sério! Obrigada! Na cima é o teu exemplar! Super fofinha! Obrigada! Gostei muito, 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 muito! E a Diana pelo visto é mãe por estar aqui entretidíssima com o livro dela! Não é amor? Estás a gostar da história? E logo à noite a gente vai contar a história! Sim? Boa! Obrigada! Obrigada! A sério! Fiquei super contente! Eu já estava desejosa de ler este livro como tu sabes! E estou a adorar a trilogia! Portanto vai ser mesmo... A sério! Obrigada de coração! Mesmo! Não estava à espera! E não estava à espera de mim vindo para a Diana! Diz obrigada! Obrigada! Diz obrigada! Não te apetece! Manda beijinho à Ana! Manda lá beijinho! É um beijinho! Olha o que é isto! Um macaco! Um macaco! Estão a muito macacos! Obrigada, Ana! Um grande, grande, grande beijinho para ti! Obrigada por teres feito esta iniciativa! Eu acho que é muito giro! As pessoas que adoram ler trocar livros entre si! Acontecem sempre estas trocas giras de pessoas não estarem à espera e receberem coisas fantásticas! E eu espero também genuinamente que a pessoa que eu mandei, que eu enviei, que goste do livro que eu também mandei, que por acaso também me calhou uma pessoa que eu sigo no Youtube! E pronto! Não tenho palavras! Não estava mesmo nada à espera! E adorei! Adorei a surpresa! Adorei os chocolates! Eu vou! Eu vou! Eu acho que já engordei esta Páscoa! A séria! E... Mas chocolate é chocolate! Estão a ler! Maravilhoso! E estes chocolates são muito bons! Estão! A Diana já está aqui a fazer-se ao bife! Sim! Não é? É bom! E pronto! Obrigada! Eu fiquei mesmo muito feliz! E espero que também o livro de Caio e Ti seja aquilo que tu queres! E obrigada mesmo! Não sei o que eu quero dizer mais! A séria! Obrigada! E feliz dia do livro a toda a gente! Depois! Pronto! Um grande beijinho e obrigada por verem! Manda beijinho, Diana!